Fala meu futuro paciente, a lipo HD é capaz de definir um corpo em 30 dias. Isso é o que está na cabeça de muitas pessoas, muitos pacientes, tem essa ideia de que em 30 dias vão estar prontos para a praia, prontos para o que daí vier e com o corpo que sempre desejaram. Será que é verdade? Será que aquelas transformações que a gente vê muitas vezes, dos famosos aí que fizeram a sua cirurgia, será que aquilo é real? Será que aquilo representa o que vai acontecer com você quando você fizer a sua lipoaspiração em alta definição? Antes da gente começar, primeiro, escreva aqui nos comentários se você está pensando ou considerando realizar a sua cirurgia. E que cirurgia é? O que você quer melhorar? Contorno corporal? Mama? Enfim, escreva aqui para mim nos comentários, curta, compartilha, clica no sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo que rola nesse canal, o maior e melhor canal de cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama que você vai ter notícia. Vamos falar então da transformação da lipo HD. Roda a vinheta. Queridos, isso é uma questão super comum, super frequente, acontece pra caramba. De fato, inúmeras pessoas, pacientes interessados em realizar essa cirurgia ficam com essa ideia. Muitas vezes por conta da influência de pessoas da mídia, de uma ideia que se cria sobre determinado procedimento. A questão é, é real? A questão é, é de fato isso que vai acontecer com você? Querida, entenda um ponto. Quando a gente faz uma cirurgia, qualquer cirurgia, existe um trauma cirúrgico, existe um inchaço, existe um edema. Aqueles resultados maravilhosos, eventualmente o que acontece com fulano ciclano, Virgínia, enfim, as pessoas da mídia. Será que representam a realidade? O ponto é, muitos dessas pessoas, quando vão realizar a cirurgia, se vão realizar a cirurgia, realizam a cirurgia numa condição de detalhe, né? Vão atrás de detalhes cirúrgicos. Normalmente, quando a gente fala de lipoaspiração, dificilmente vão realizar lipoaspirações de muito volume, com muita gordura a ser extraída. A imensa maioria vai, como eu disse, trabalhar pequenos detalhes. Só a partir daí a gente tem um ponto interessante, que é o quê? Que é exatamente a quantidade de trauma que se gera num procedimento menor, num procedimento mais objetivo, num procedimento mais específico. Pode ser que seja o seu caso. Pode ser que, eventualmente, você tenha uma recuperação ultra rápida e em 30 dias você esteja numa condição muito boa. Porém, na imensa maioria, o que a gente observa são lipoaspirações de um pouco mais de volume e que, eventualmente, vão trazer uma determinada carga de inchaço, edema, sangramentos. E isso, sim, pode fazer com que você demore um pouquinho mais pra estar no seu melhor depois da sua lipoaspiração de autodefinição. Entenda a questão? Será que 30 dias é um prazo razoável pra que você esteja no seu melhor? Normalmente, a evolução segue da seguinte forma. Vou explicar pra você em detalhes como ocorre a evolução no pós-operatório da lipoaspiração em autodefinição. Vamos lá. Seja casos masculinos, seja casos femininos, a tendência é ocorrer da seguinte forma. Primeiros 15 dias. Os primeiros 15 dias de uma lipoaspiração de autodefinição normalmente são situações, é um momento em que o paciente vai lidar mais com inchaço. Um inchaço mais mole. Um pouco de líquido que, eventualmente, pode sair por drenos ou até pelas incisões de uma lipoaspiração. Isso é absolutamente normal e esperado em alguma medida. Então, é um momento que dificilmente você vai ter um impacto visual significativo. Muitas vezes, sim, você já observa uma certa mudança na silhueta. Mas, muitas vezes, ainda vai estar bastante inchado. Dificilmente vai conseguir perceber detalhes da sua cirurgia. Normalmente, depois, passados os primeiros 15 dias, a gente passa para uma segunda etapa, que é a etapa das fibroses. Toda lipoaspiração tem fibrose. Em maior ou menor grau, mas sim tem. O que é fibrose? Fibrose é cicatriz. É cicatriz da gordura. É tecido cicatricial profundo. Então, sempre que existe uma lesão no tecido gorduroso, vai ter, em algum nível, mesmo que imperceptível, a formação de tecido cicatricial. A formação de fibrose. Certo? E quanto mais se lipoaspira, maior o volume, maior o trauma tendência a ter um pouco mais. Mas, entenda, do 15º ao 30º dia, é o período de formação de tecido cicatricial profundo, em que você vai perceber nodulações, cordões, quando a gente fala de lipo-HD, cordões fibróticos. Eventualmente, esses cordões podem, inclusive, repuxar um pouco, distorcer um pouco a anatomia da pele, sem que isso represente um grande problema. O que é importante nessa fase? Você ter profissionais capazes de lhe orientar e acompanhar, e também encurtar o tempo de permanência dessas fibroses durante esse período. Entenda, normalmente as fibroses não são um grande problema, quando a lipoaspiração é realizada com boas tecnologias, e com um excelente profissional, e com uma boa experiência. Porque, a partir daí, a gente tem uma orientação melhor para esse tipo de cicatrização, para esse processo cicatricial que vai acontecer do 15º ao 30º. Fisioterapeutas ajudam muito nessa fase. Fisioterapeutas, inclusive, são essenciais para que, como eu disse, encurte o tempo de formação da fibrose. Mas, entenda, do 15º ao 30º é um período de aumento desse tecido cicatricial. Então, não te estresse, não te preocupe. Com 30 dias é normal você ter fibrose. Algumas pessoas com pouquíssima, outras pessoas com bastante. Mas, na imensa maioria, são muito controláveis. Agora, entenda, existe uma diferença gigantesca entre fibrose e lipoaspiração irregular, certo? E isso, normalmente, você vai notar. Uma lipoaspiração irregular, você vai notar no longo prazo, no médio e longo prazo. Às vezes, daquilo que se chama de fibrose, depois de anos e anos e anos de uma lipoaspiração, muitas vezes é lipoirregular, certo? Depois desses 30 dias, começa, sim, a reduzir fibrose, começa, sim, a reduzir um pouquinho mais no edema mais duro, que, eventualmente, exista ainda ali. Com dois meses, você começa a ver detalhes. Essa evolução normal de uma lipoaspiração de alta definição, certo? E, eventualmente, com dois meses, você se sente bem, mas ainda está inchadinho. Percebe que, em alguns momentos do dia, você está mais inchado. Em outros momentos, você está menos. O resultado real, o em detalhes, principalmente caso você se cuide, porque a gente está falando de um período de meses. Se você não se cuidar, pode ser que você não conheça em detalhes o seu resultado de fato. Vamos supor que você se cuidou, você acompanha esse canal, está sempre por dentro de tudo. Segue, se inscreve, está clicando no sininho e está por dentro de todos os vídeos diários que saem por aqui. Vamos supor que você seguiu toda a cartilha. Beleza. A tendência é, mais ou menos, de seis a nove meses, você ter conhecimento do seu resultado como um todo, em detalhes, certo? Então, caso você vá fazer a sua lipoaspiração em alta definição, se prepare para essa evolução natural. Poxa, Daniel, mas e o influenciador X, o influenciador Y, por que a evolução deles foi tão diferente da minha? Veja, é difícil a gente saber o que aconteceu nos bastidores de cada situação. O que eu já sei, inclusive de influenciadores que sim, já operaram comigo, que o momento da postagem não é exatamente o momento que se diz que é. Nesse universo digital, sim, existe muito o desejo da viralização, o desejo de chamar a atenção, de estar no aloforte, de estar no seu melhor, no seu auge sempre, certo? Em virtude disso, é importante que você saiba que o seu bastidor não pode ser comparado com um palco de absolutamente ninguém. Dito isso, e caso você queira melhorar, estar na sua melhor versão para realizar a sua cirurgia, viver feliz, seja com 30 dias, seja com 9 meses, 6 a 9 meses, se prepare, de fato busque bons profissionais, realize a sua cirurgia nas melhores condições possíveis, se cuidando com bom peso e boa saúde, porque eu tenho certeza absoluta que essa cirurgia vai te entregar muito, caso você se cuide e siga a risca, as orientações. É uma das cirurgias mais transformadoras quando bem executadas e quando o paciente, de fato, entende a importância do autocuidado. Certo, meu futuro paciente? Escreva aqui nos comentários mais dúvidas, exatamente o que você quer saber sobre lipoaspiração de alta definição, prótese de silicone, mastopexia, mama redutora, abdamaplastia, enfim, estou aqui para zerar suas dúvidas. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Fui.